Eu frequento esse shopping desde que ele saiu, nos anos 80. Nos anos 80, ele, no shopping, eu ia com a minha mãe, aí eu voltava pra casa nesse ônibus 3x5, que na época pertencia a uma empresa de ônibus que não existia mais, a Madureira Candelaria. Eu ia pra cá aos sábados, ia no McDonald's, comia o McFish e filha de peixe, e depois ia jogar games em duas casas de games. Uma existe até hoje, a outra, do primeiro andar, acho que agora é uma casa de chocolate. Os jogos que eu jogava eram aqueles x-tubis, um x-tubis de carro de polícia, um jogo de tiro, e foi aqui que eu conheci o jogo de obedeir água. Isso por volta de 1992. Depois, eu continuei a fazer um pouco antes do shopping. Parei de ir no Facebook, até porque eu ganho computador, e... Parei também com o McDonald's, enjoei do sânduiche do McDonald's, e passei a comer refeixão deste restaurante. Então é isso aí. O que diz que a gente não diz a Magalhães? O que diz que a gente não diz a Magalhães?